Humm, eles fizeram parte de nossa vida, fizeram parte de uma forma diferente, entrando em nossas casas por uma caixinha chamada TV. Pois é, nesse vídeo a gente vai relembrar 15 jornalistas, repórteres e apresentadores da TV Globo que partiram. Alguns você talvez não saiba, mas curte, comenta, compartilha, bloco social cheio de saudade começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Curte o vídeo, curte agora, dá uma força para o nosso canal continuar de pé aqui no YouTube. Vamos começar relembrando Arnaldo Jabor, ele que era comentarista de política e também cineasta. Estreou na Globo lá no final dos anos 90 e olha quando ele falava, muita gente se calava. Arnaldo partiu em fevereiro de 2022 vítima de um AVC aos 81 anos de idade e como deixou tanta saudade com a gente. Concorda? Deixa seu comentário. Aproveita, mata a saudade de Jabor. Tem também nessa história a Suzana Naspolini. Ela foi repórter da TV Globo com algumas entradas nacionais, mas atuava principalmente lá no Rio de Janeiro. Muita gente acompanhou a luta dela em mais de 15 anos contra um câncer. E infelizmente, essa grande repórter, essa grande profissional partiu em outubro de 2022, aos 49 anos de idade. E como comoveu muita gente pelo Brasil. A mesma coisa aconteceu quando Arthur Chechel, comentarista do Oscar, comentarista da Globo News, ele que fez parte do G1, aparecia na Globo de vez em quando, tinha 69 anos. Muita gente nem sabia da vida particular dele. Ele era casado com outro homem. E a gente foi pego de surpresa quando, em junho de 2021, ele faleceu vítima do câncer. Mas deixou muita saudade. Um dos maiores profissionais da TV e do cinema brasileiro. Sandra Moreira foi aquela repórter com uma voz singular. Que encantou gerações, principalmente quando fazia suas reportagens para o Bom Dia Brasil, lá do Rio de Janeiro. Ela tinha 61 anos de idade e lutou durante vários anos contra um câncer. Mas infelizmente, essa jornalista, repórter e cronista partiu em novembro de 2015, aos 61 anos. Mas com certeza, marcou a história da TV. A mesma coisa aconteceu com o Marcelo Rezende. Ele começou na Globo como repórter, apresentou linha direta e partiu para a Record. Se consagrou como um dos maiores apresentadores de programa policial da TV brasileira. O repórter, apresentador, lutou contra um câncer durante muito tempo. E partiu aos 65 anos de idade, em setembro de 2017. Mas até hoje, muita gente lembra dele com muita saudade. Saudade tem também o pessoal do esporte, do Globo Esporte, do Esporte Espetacular, do Esporte TV. Rodrigo Rodrigues. Como era jovem e como era um excelente profissional. Além de repórter, apresentador, às vezes cantor de rock. Ele partiu 45 anos em julho de 2020 e foi um dos famosos aqui no país, vítima da Covid-19. Quanta saudade ele deixou e a gente vai relembrar durante muito tempo. Fernando Vanucci era dono do bordão Alô Você. Bom, ele era tão bom que saiu do esporte e chegou a apresentar o Jornal Nacional na TV Globo. Infelizmente, foi demitido porque comeu um biscoito no ar e foi parar em outros canais. Terminou seus dias apresentando o programa na Rede TV. Faleceu aos 69 anos de idade, em novembro de 2020, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Mas ele, com certeza, foi um grande jornalista. Grande também foi Ricardo Boechat. Começou sua carreira no jornal Impresso. Depois passou para o rádio. Chegou à TV Globo. Era colunista lá do Bom Dia Brasil e, com o tempo, acabou indo para a Band. Mas marcou em todos os lugares que passou. O Brasil ficou em choque quando ele partiu, vítima de um acidente de helicóptero em São Paulo, em fevereiro de 2019, aos 66 anos de idade. Muita gente ama esse cara. Amor também é o que a gente pode dizer que sentiu e sente por Glória Maria. Repórter, apresentadora, uma das maiores da história da TV brasileira. E, por que não dizer, uma das maiores brasileiras de todos os tempos. Ela que marcou presença na TV Globo desde jovem, lá na década de 1960. Ela partiu vítima de um câncer, lutou contra a doença por mais de dois anos, aos 73 anos de idade, em 2023. Paulo Henrique Amorim, bom, ele foi repórter da TV Globo nos Estados Unidos, trabalhou na Band nos últimos anos de vida, trabalhou na Record, depois saiu e foi trabalhar na internet. Bom, dispensa apresentações. Um grande apresentador, um grande jornalista, foi vítima de um ataque cardíaco em julho de 2019, aos 77 anos de idade. Parece que está com a gente ainda hoje. Beatriz Thielmann tinha 63 anos e brilhou durante muito tempo, mais de 30 anos, principalmente no sul do país. Nos últimos anos de Globo, ela aparecia mais como colunista, comentarista e também no Globo Repórter. Lutou contra um câncer durante muito tempo e partiu em março de 2015, aos 63 anos, deixando muita saudade por todos os lugares que passou. A mesma coisa aconteceu com Maurício Torres. Ele que começou na Globo no Esporte Espetacular, no Globo Esporte, chegou a ser narrador de futebol e participar de Jogos Olímpicos e Copas do Mundo. De repente foi parar na Record, muita gente ficou surpreso. Ele faleceu aos 43 anos, vítima de uma arritmia cardíaca, durante uma viagem entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Foi internado, mas faleceu em maio de 2014, aos 43 anos de idade. Até hoje, muita gente não acredita. E você? Eliaquim Araújo passou pelos maiores canais do Brasil, Band, Record, SPT e Globo. Bom, marcou toda uma geração, principalmente nos anos 80. Ele já tinha deixado a TV brasileira já há um tempo, quando faleceu, aos 75 anos, em julho de 2016, vítima de um câncer. Até hoje, muita gente se pergunta nas redes sociais onde está Eliaquim Araújo. Agora deve estar brilhando lá no céu, porque brilhou muito aqui na Terra. E com certeza vai fazer falta durante muito tempo. Cristiana Lobo foi uma das primeiras repórteres femininas a invadir o mundo da política lá em Brasília. Trabalhou no jornal impresso, no rádio, na TV. Brilhou durante muitos anos, principalmente na Globo News. Aparecia na Globo de vez em quando como repórter. Faleceu aos 63 anos, vítima de um câncer, doença que ela tratou meio que em silêncio. Partiu em novembro de 2021 para a eternidade e para deixar saudade entre colegas e fãs. E aí, gostou do vídeo? Não esquece, se inscreve no canal, comenta, faz sua homenagem. Aqui você pode tudo no seu bloco social. Todo dia tem vídeo e você se inscreve agora para participar aqui de tudo. Bloco social. Tchau, tchau.